Olá pessoal tudo bem tudo tranquilo tudo na paz reportagem de 1995 da BBC questionava-se o PlayStation seria o menor melhor que Nintendo e cega uma reportagem aí no site Adrenaline pelo Rafael Genotti no dia 9 de agosto de 2022 legal né vamos ver essa matéria interessante eu via porque assim o título me chamou atenção em 1995 já tava vamos dizer assim em decadência né começando aquela decadência da briga entre Nintendo e cega ainda perdurou óbvio né por alguns anos aí mais ou menos até 98 tudo mais mas 95 com a chegada do Play 1 foi assim o divisor de águas né porque realmente mudou o cenário de mudou o conceito de videogame mudou o conceito do que a gente é consumir na época porque foi ali realmente o precursor do leitor de CD de jogos entre de três dimensões e tudo mais então a criançada na época jovens então começaram a migrar para essa plataforma e aquela guerra entre Nintendo e cega deu uma diminuída de uma esfriada mas fato é que perdurou como eu falei por um pouquinho mais de tempo porque muitas pessoas ainda tinham um jogo com os consoles né o Nintendo o Playstation chegou no Brasil custando uma fortuna como sempre então demorou aí até em placar legal né isso já foi lá para o ano de 98 99 por aí vai né então vamos dar uma lida aqui na matéria o ano era 1995 e até então a disputa entre cega e Nintendo marcava a primeira metade dos anos 90 de forma acirrada o Playstation novo entre aspas jogador da indústria já existia no Japão estava prestes a ser lançado no ocidente uma reportagem da BBC publicada no Twitter da própria BBC Archive informava a existência do console e questionava se faria frente ao Super Nintendo e os consoles da cega Mega Drive e Saturn já já a gente vai ver aqui o vídeo é o cara novinho o resultado já está mais do que claro hoje mas é interessante darmos uma olhada na perspectiva da época quase três décadas atrás o primeiro Playstation chegou inicialmente no fim de 1994 no Japão e meses depois no ocidente como o mercado britânico que é o foco da reportagem a gigante de eletrônico japonesa Sony está entrando no mercado de videogames pela primeira vez a Sony diz que sua nova máquina é seu novo produto mais importante desde o Walkman anuncia o âncora do jornal da BBC o o Walkman para quem nunca ouviu falar né garotada de hoje em dia era um toca-fita portátil tocava rádio enfim a MFM além de fita pai do discman que também é o pai do MP3 no começo dos anos 2000 né e o repórter a repórter diz que é com a entrada do Playstation no mercado os consumidores teriam mais escolhas no mercado dominado pela Sega e pela Nintendo na época da reportagem inclusive ambas empresas e empresas estavam registrando queda nas vendas e já estavam se preparando para lançar em os seus novos consoles segundo a metade dos anos 90 foi bem movimentada tem um título aqui da reportagem a Nintendo estava com o Ultra 64 codinome do então Nintendo 64 em produção e a Sega já havia lançado o Sega Saturn console que abandonou os cartuchos em prol dos CDs e em 1999 o Dreamcast seria lançado fechando a chegada dos consoles mainstream na segunda metade dos anos 90 a repórter diz que o Playstation chegaria custando 299 euros no mês seguinte da reportagem setembro o fato do console usar CDs garantindo qualidade sonora superior aos cartuchos além de gráficos 3D que não eram novidade na época mas estavam longe de serem mainstream fora alguns dos desta foram alguns dos destaques da reportagem da BBC um analista do mercado de games da época disse que a Sony não não só queria uma fatia dos 20 bilhões que a indústria gerava mas também dominar nos ramos de música filme jogos e também nos hardware usado por essas mídias com exceção da família de portáteis Game Boy da Nintendo o primeiro Playstation foi o primeiro console a alcançar mais de 100 milhões de vendas seu sucessor o Playstation 2 é o é o atual líder em vendas com mais de 155 milhões de unidades vendidas pouco acima dos 154 milhões do Nintendo DS o Playstation 4 é o terceiro console da Sony que mais vendeu particularmente nunca esqueço da primeira vez que o pé que vi um PS1 rodando Final Fantasy 7 em 1997 e você viveu essa época ainda lembra do seu primeiro contato com o play 1 comente aí então vamos vamos já já ver aqui um pedaço aqui do vídeo né vamos ver o vídeo inteiro deixar aqui rolando tá no Twitter é aqui são pequenos flash né prints que eles tiraram aqui da reportagem então ele pergunta aqui no final né o repórter do Adrenaline pergunta e tal se você lembra do Playstation 1 como eu já falei aqui várias vezes é e peço até desculpa né quem você quem gosta se você por acaso teve tal eu brincava realmente não tenho nenhuma ligação com o play 1 porque em 1995 eu tava no auge dos meus 11 anos ali naquela fase de pré-adolescente tal brincava muito pouco ainda com meu famigerado é Master System mas eu já tava entrando numa outra fase a garotada me entende né primeiro que eu brincava muito na rua segundo que eu já tava ali na fase das namoradinhas aquela coisa toda então videogame meio que foi ficando um pouco de lado mas eu lembro eu tive muito poucos contatos assim muito pouco contato com o play 1 alguns meus colegas no colégio tinham umas duas vezes eu vi play 1 rodando não me lembro de jogo nenhum me lembro vagamente de ver na casa de um coleguinha assim pequenas lembranças do console em si mas era uma coisa assim tão tão poderosa para a época pelo menos no bairro onde eu morava na zona oeste do Rio ali Campo Grande aquela área era tão difícil assim de você ver pessoas assim que era era meio que com assim tipo uma esmeralda né o cara a criança só podia jogar final de semana desde que não tivesse nota ruim aquelas coisas todas né era realmente assim um luxo então eu lembro vagamente de ver o console mas não me lembro nada de jogo não tenho nenhum contato nunca joguei na verdade o play 1 cheguei a comprar depois de velho aí mas não joguei nenhum jogo tentei jogar alguns aí no que 90 mas não fui muito bem como alguns de vocês viram aí vamos rodar o vídeo aqui para gente ver o japonês eletronix giant sony é moving into the video games market for the first time sony says its new machine is its most important new product since the walkman personal stereo many believe it marks an escalation in the real battle to dominate new technologies in the home this move should ensure consumers have a far wider choice of video games equipment than in the past for years this market's been dominated by sega and nintendo though both have recently suffered declining sales now they too are launching new machines in the hope like sunny of a surgeon interest tudo isso que a gente tá vendo só situando um pouco faz parte da reportagem que a gente leu né por isso que eu não me me atentei na verdade não me preocupei muito em botar legenda nem gerar legenda nem nada primeiro que o vídeo tá no Twitter né provavelmente se eu pegar do YouTube alguma coisa pode dar alguma coisa de direita autoral nem sei se esse aqui também deve dar e tal mas é só comentando né ele fez ali a abertura do vídeo falando é comentando aqui justamente aquele ponto que a gente leu que a sony já no início dos anos 90 com a chegada do play 1 ela tinha ambições de dominar não só o mercado de consoles não só o mercado de videogames como também ser uma referência nos walkman toda parte de mídia né de entretenimento a sony queria dominar tudo walkman na época diz que enfim filme tudo aquilo que ela podia ela queria abraçar e depois são aí alguns executivos contando e tal como é que o que que seria isso vamos terminar de ver essa parte é importante o que que ele falou assim em resumo né não tendo muito inglês não mas dá para entender ali ler alguma coisa a gente acaba se familiarizando o que 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 ele disse ali era o executivo da época né como lembrando que o o play 1 foi o primeiro console da sony assim vamos dizer assim independente né ela já atuava nesse mercado mas em outras partes né com parcerias fornecendo algumas peças e tal mas foi o primeiro foi a entrada na sony né da sony no mercado de consoles então ela não tinha muito ainda alguns alguns expertise vamos dizer assim expertise não era especialista nem nada então ele disse ali que o sonho né não sonhou que o objetivo o objetivo na verdade da sony era pegar todo esse mercado caseiro de videogames né e de uma certa forma dominar o mercado inteiro do entretenimento já que ela na época sony era referência e até hoje é né na parte de audiovisual televisores microsystems né parte de som talvez ela sempre dominou nunca soube de em algum momento a sony perdeu aí o pedestal né na parte de áudio sempre foi muito conceituado continua sendo então o objetivo da empresa na época eles estavam iniciando não sabiam né eles não sabiam era tudo novo para todo mundo eles não sabiam qual seria a projeção da sony nesse mercado se ia dar certo ou ou não e ele comentou isso aí vamos terminar de ver aqui aí ela fez o comentário a respeito do valor né do que ele ia chegar na época custando ali cerca de 299 dólares e tal é é disse na aquela parte que a gente viu também que não era uma novidade o 3d na época de fato não era tava já tinha outros conceitos alguns jogos do próprio super nintendo de mega drive trazia um pouco desse conceito lógico não 3d como a gente conhece hoje né mas aquela questão de polígonos e tal já tava começando a trabalhar nisso nessa tecnologia o 3d não era uma novidade vamos dizer assim mas o playstation 1 trouxe isso de forma mais abrangente né aí o executivo mostra e é o lançamento do mas vamos vamos seguir according to industry watches this and other new games machines are really extremely powerful low-cost computers with the potential to revolutionize home entertainment undoubtedly sony wants a big slice of the 20 billion dollar worldwide video game market but that's not the end game they want to dominate content films games music and they want to dominate all the machines that you play music games and films on that's what they're after sonnismu followed the recent report from the monopolism mergers commission which said the consumers of video games were being overcharged but even before the government has decided how to act the technology and the main players in this industry are changing teta curtis bbt news central london é engraçado a gente vê eu acabei esbarrando no pausa que não tem problema não é engraçado a gente vê que a reportagem né a diferença dos dois eu ia falar dos londrinos cara não deixa de ser dos londrinos dos ingleses como um tudo né para o mercado americano você via o estilo né o garbor vamos dizer assim ó da da repórter e até do próprio executivo ali esse segundo executivo falou justamente sobre aquilo né já foi um pouco mais incisivo ali um pouco mais duro nessa questão de que a sony queria morder ali a parte a parcela dela né far pela de 20 bilhões quero que o mercado movimentava na naquela época você imagina hoje em dia 20 bilhões é uma quantia significativa ao extremo você imagina naquela época né então assim o mercado de a indústria de games o mercado tava super aquecido a sony queria morder isso e de certa forma dominar ali na minha opinião era o que faltava justamente que a sony já dominava vários setores como audiovisual entretenimento tudo aquilo faltava de fato ela entrar nesse mercado de games né quem nunca estudou a história do play 1 só dá uma buscada tem vários vídeos sobre isso a sony bateu na porta de várias pessoas inclusive da própria nintendo né tanto que existe aquele protótipo já fiz vídeo dele aqui no canal que era um play 1 misturado com super nintendo e tal e várias empresas empresas disseram não a cega disse não a microsoft não quis a nintendo também tentou mas não seguiu a filco enfim várias empresas que já tinham ali uma expertise na época de fazer videogame de trabalhar com isso né a gradiente a gradiente olha a filco me veio a gradiente não sei por que motivo a filco na época desenvolvia alguns chips de áudio alguma coisa nesse sentido é a Mitsubishi também enfim a própria motorola ela já estavam inseridas nesse mercado de game e a sony queria fazer ali uma proposta de parceria e ninguém quis né as empresas que não faziam os games como motorola filco e tantas outras não quiseram se juntar não quiseram fornecer peças e as grandonas as gigantes não quiseram se unir a única que ainda deu um voto de confiança ainda tentou começar um projeto foi a nintendo na minha opinião a nintendo viu que a sony poderia abocanhar ali morder ela de alguma forma acabou não querendo fazer essa parceria só que não deu muito certo a sony acabou lançando o seu próprio console comprou a briga e o final o resto a história a gente acabou de ler na reportagem vendeu estrondosamente play 1 depois o play 2 seguiu o sucesso e assim até hoje né aí o play 3 começou a cair um pouco e o 4 retomou o sucesso e assim vai né fato é que o play 1 foi o divisor de água no mercado de games é respeito muito play 1 admiro muito gosto da biblioteca acho maravilhoso adoro ver os outros jogando mas eu não curto muito porque pelo que eu falei né não tem uma ligação afetiva com o console nunca joguei nada nunca tive nunca vi assim na época quando eu era garoto então é isso espero que vocês tenham gostado reportagem muito legal né me fugiu a palavra ali para descrever a repórter ela tá muito estilosa muito bonita elegante é o povo inglês é muito elegante a gente viu tanto nos repórteres quanto na própria no próprio executivo lá enfim eles têm um ar diferenciado né um ar mais pomposo tal os americanos já são um pouco mais despojado visual mais esporte né os inglês são muito formais bom então é isso espero que vocês tenham gostado a gente viu aí um pouquinho da história desse fenômeno desse sucesso que é o playstation 1 comenta aí se você teve se você tem saudade de algum jogo se você lembra na época de algum amigo que tinha enfim vamos trocar essa ideia fiquem com Deus um abraço até a próxima fui e aí e aí